Olá galera do canal, como vai? Tudo bem? Mais uns vídeos aí do meu aprendizado aqui no meu monociclo para vocês e está aqui para me aprender, estou tentando aprender já faz hoje estou no décimo primeiro dia tentando aprender a andar nisso aqui o banco está zoado assim por causa que eu coloquei para proteger, ele não está estragado tem 11 dias que eu comprei esse monociclo no site então ele é novinho e eu coloquei isso aqui porque como eu deixo ele cair muito ainda porque eu estou aprendendo e tal, eu coloquei fitas aqui para protegê-lo e as luvas é para isso aqui, o primeiro dia eu não sabia, comecei a escorar na parede e aí comeu a ponta dos meus dedos, no outro dia quando acordei de manhã estava tudo comida, no momento que o sangue estava quente eu não percebi aí eu fui no depósito de material e comprei a luva, veja só como as luvas já estão todas comidas também imagina se eu não estivesse usando, mas claro que eu não vou usar a luva a vida toda eu vou aprender a andar no monociclo e aí eu obviamente vou tirar a luva mas o que interessa é vocês me verem andar aqui e cair uns tombos né então vamos lá, vamos tentar aprender a cair uns tombos, passar um pouco de raiva porque um quarentão tentando aprender a andar nisso aqui não é fácil galera mas vamos nessa vamos lá! vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau